Fala galera, eu sou o Thiago Francão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos em uma missão. Pra quem assistiu o vídeo de ontem viu que eu e o Ed estamos, cara, tentando salvar a vida de sete. Sete corujinhas brancas. A gente encontrou a mãe na casa abandonada, que é a casa do cabataz. A mãe enroscou a asa e acabou falecendo. Falecendo que fala também? Ah, acho que sim, morreu. Ah, faleceu, morreu. E a gente acabou, o Ed subiu em cima do forro e encontrou eles e a gente vai ajudar agora eles a sobreviver. A gente colocou eles embaixo de uma galinha chocadeira, os ovinhos e os filhotinhos, pra eles se esquentar. E agora a gente está indo na cidade ver se a gente encontra papinha pra comprar, pra poder trazer, porque eles precisam ser alimentados ainda hoje, senão eles morrem. É o que o seu pai falou, né? Então partiu nessa missão de encontrar a papinha e alimentar os filhotinhos de coruja. Fui! Eu sei que você está ansioso pra assistir o vídeo de hoje, mas calma aí que eu tenho um recado pra você que gosta de fazer aquelas coisas. Você já ouviu falar na OneWin? A OneWin é uma plataforma 100% online e ela está no mercado há mais de 10 anos e ela é super confiável. E eu vou mostrar pra vocês na prática como que eu estou utilizando o meu método pra poder se divertir e ganhar uma grana. Então eu vou mostrar na tela do meu celular qual que é o método que eu estou utilizando. A plataforma da OneWin é essa plataforma aqui. E você vai vir aqui em pesquisar e vai colocar Go Bananza. Vai pesquisar. É esse que é o joguinho aqui, ó. Bom, galera, o jogo é esse daqui, ó. O jogo que eu estou utilizando pra poder ganhar uma graninha, né? Aqui você vai colocar o valor da sua aposta. Vou aumentar aqui pra R$75. E vou jogar aqui, ó. Vou clicar aqui nessa roleta. Opa! Já acertamos uma aqui de cara, ó. R$75 foi pra R$112. Vou colocar aqui, ó. No turbo, essa é a estratégia que eu estou utilizando. Uma no turbo e uma sem ser no turbo, galera. Bora lá. Vamos tirar. Opa! Ó, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oi. Boa, galera! Acertei uma jogada aqui incrível, ó. Ó, com R$75,00 a gente faturou R$750,00. Com uma jogada, cara. Vocês viram que incrível que é esse joguinho? Usando aquela estratégia. Uma normal e uma no turbo, galera. Você viu como que é simples pra você se divertir e até ganhar uma grana? Se liga só pra ficar ainda melhor, a OneWin está disponibilizando pra você que é inscrito aqui do canal um bônus de boas vidas. Então você tem que entrar no primeiro link do comentário fixado e colocar o meu bônus que é esse, Casal Furacão 500. Por quê? No seu primeiro depósito, você vai multiplicar por R$500. Se você colocar R$20,00, ele vai pra R$100. Se você colocar R$100,00, ele vai pra R$500. Então não perca a chance. Clica no link e venha se divertir. Bom, vamos lá. se não o que sobrar você põe na geladeira depois você dá uma amornadinha coisa pouca tem que ser bem molinho para poder colocar na boca tá bom aí tem seringa tem uma seringa, só que eu estou sem seringa tem uma seringa especial Carol é calucita? é calucita? é coruja coruja? é se você quiser eu te dou uma seringa aqui ó é você já está isso é só os agulhos não se não porque tem tem um próprio dosador não tinha eu tenho não tem mais grossa seringa? tem só vou ter essa medida faz uma papinha aqui a papassaria é essa aqui mesmo é essa mesmo? vou ficar tá é 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 Vamos comprar aqui, ó, vai ser essa aqui, a papinha, conseguimos uma, assim, linga maior, tivemos que comprar, aquela uma lá que o rapaz não deu, eu acho que tá lá dentro do carro, ela é muito pequena, não ia dar certo, essa daqui é própria pra poder alimentar mesmo, tem um biquinho, né? É, tem um biquinho aqui, e agora eu tenho que preparar isso aqui, porque ele é um pó, cara, vamos ver como que ele é, olha, abre aí, ó, cara, ele é um pó, é, agora, Tem que preparar ele certinho, vamos ver como que prepara ele aqui, e vamos ver se a gente trata deles, eu choro, olha aí, pessoal, já estamos preparando a papinha, é só com água, né, cara? É só misturar aí agora, ó, Puxar na seringa Vamos colocar ele aqui no ninho Olha, se eu levantar a cara, né? E ele sabe que é a mãozinha, cara? Acho que sabe, né? Isso que aperta um perto do outro, acho que vai se esquentar, não é? Sim Apesar de colocar aqui no ninho, eles vão ficar pertinho um do outro Eles vão se esquentar Pra se esquentar, olha, bonitinho, cara, que não pode, né? A gente está fazendo um carinho Sabe o que é Trata aí Trata mãe Esse dia está com fome Já está o que? Uns dois dias sem comer? Ah, deve estar, né? Encher a barriguinha, você vai quietinho, né? Você acha que há quanto tempo Tem que ficar tratando eles assim? Mais de mês Esse aqui eles bebem agora Esse aqui nasceu hoje Esse aqui nasceu hoje, que eu tenho certeza Ele é um pouquinho menor esse aí É porque ele nasceu hoje, né? Eu acho A fêmea é maior que o mais? Ah, então esses aqui, né? A fêmea, escola Esse aqui é fêmea É que tem que tentar com vocês um dia mais ou menos, certo? E agora agora é é E agora não morre não começou a comer o negócio é pegando mais força né porque eu ia estar lá sem comer né eu ia tá com fome e tem a mãe nada no frio né sem abrigo se eles ficassem hoje acho que eles iam morrer a certeza que não tá e e e e o papinho a minha Zinho que eles vão ficar aqui ó a esquerda por bastante tempo né galera já tratamos dos três agora a gente vai deixar eles aqui ó de cobertinho que para esquentar mais e depois vai tratar mais deles e vai acompanhando aí galera que a gente vai ver esses bichos grandão voando aqui no sítio ainda galera estamos indo embora agora nossa missão de hoje foi concluída com muito sucesso graças a Deus deu tudo certo conseguimos comprar a papinha conseguimos alimentar as corujas essa noite elas vão dormir quentinha vamos dormir alimentadas aham se Deus quiser elas vão conseguir passar essa noite o Zé Carlos lá o pai do Hélio falou que se elas conseguirem sobreviver essa noite como elas nasceu né recente agora nasceu hoje se elas conseguirem passar essa noite aí elas vivem tranquilo mas elas já estão com o ar alimentado e quentinha né Thiago é isso aí a gente fez o que a gente pôde é compramos o alimento tratamos levamos para o lugar para elas ficar quentinha e agora a gente vai tratar delas vamos cuidar delas para ficar grandona e cara ficar por aí é soltar elas para elas viver a vida delas né é isso aí para elas doar e ficar grandona porque mas pegou elas não foi para para prender nem nada não foi para poder cuidar porque elas estavam sem mãe né ué aham aí elas iam acabar morrendo lá assim iam morrer cara então a gente eu espero que a gente tenha feito certo aí de ajudar elas e a gente vai continuar fazendo o possível né sim e vamos gravar para vocês aí galera a gente vai gravando sempre aí vai acompanhando no Instagram do meu Instagram do Hélio o meu para quem não sabe é o Thiago Furacão é isso é o teu do Hélio aí é o Wellington ponto Carlos com dois S no final é isso aí galera a gente vai acompanhando aí a gente vai conversar com vocês sobre as novas corujas aí que apareceu no canal os mascote do canal é isso aí